Olá pessoal, eu sou a Ju e como prometido, eis-me aqui com a resenha de um romance para vocês. Faz muito tempo que eu não posto uma resenha de romance aqui nesse canal, né? Espero que vocês gostem, espero que essa resenha, que esse vídeo não floppe, please. E se vocês curtirem bastante, se vocês derem bastante like nesse vídeo, eu prometo que eu vou trazer, assim, muitas resenhas de romances aqui, sem abandonar os nossos thrillers amadinhos, né? Com certeza. Tenho lido ótimos romances depois que eu li esse, assim, então a minha intenção é trazer pelo menos um ou dois por mês, porque eu sei que muitos de vocês que curtem os thrillers também gostam de ter aquele equilíbrio e acabam lendo um romance entre um thriller mais pesado e outro. Então vamos lá, vou falar desse livro maravilhoso, que, ai meu Deus, como eu amei esse livro. Da autora Emily Giffen, eu já li vários outros livros, eu já conheço a escrita dela, mas fazia muito tempo que eu não lia nada, então esse aqui arrebatou meu coração. Essa autora tem o dom de arrebatar o coração dos leitores e aqui com essa história não foi diferente. A nossa personagem principal aqui é a Cecile, ela está vivendo em Nova York faz uns quatro anos, ela sempre teve um sonho de ter uma carreira glamurosa como jornalista, mas as coisas não estão se encaminhando do jeito que ela sonhou, do jeito que ela gostaria. Ela tem um empregozinho medíocre ali, escrevendo matérias muito sem graças ali pro jornal em que ela trabalha, mas ela não desiste, ela tem muita vontade de crescer na sua carreira, só que ela está enfrentando um momento bem complicado, porque ela está com essa insatisfação no trabalho e também está muito insatisfeita com a sua vida pessoal e amorosa. Ela acabou de dar fim a um relacionamento, então nesse momento ela está se questionando se ela fez a escolha certa, se ela tomou a decisão certa ao ter terminado com o seu namorado. Então ela está ali angustiada, agoniada e sai no meio da madrugada pra tomar um drink ali num pub perto do seu apartamento, está lá sozinha. Quando ela está prestes a pegar o telefone pra ligar pro seu ex-namorado, eis que surge um homem muito bonito, muito charmoso, misterioso, se senta ao lado dela, começa a puxar papo, esse homem é muito divertido e ela acaba se encantando ali com a conversa, com esse estranho, né? E ali naquela mesma noite surge uma conexão assim inexplicável entre eles, eles têm uma química muito forte, uma atração muito grande um pelo outro e é inevitável que aconteça ali o início de uma grande paixão. A Cecília está radiante porque o Grant é um homem maravilhoso, ela está cada vez mais envolvida, cada vez mais apaixonada por ele. O que eles estão vivendo é uma coisa que ela nunca imaginou que fosse possível viver, que fosse real. Ela acreditava que fosse apenas coisas de livros, de filmes, mas ela está assim plenamente feliz e realizada. Até que alguns meses depois, no fatídico dia 11 de setembro, no momento em que as torres gêmeas foram destruídas ali no World Trade Center, o Grant acaba desaparecendo. Ele estava em uma das torres, ela acaba descobrindo depois, e ele está entre as milhares de pessoas desaparecidas. Ela fica desesperada, ela vai fazer de tudo pra tentar encontrar, pra ter uma notícia do homem que ela ama, e conforme ela está procurando ali, ela acaba descobrindo que ela não é a única pessoa que está em busca do Grant. Ela acaba conhecendo uma outra pessoa que também está procurando por ele. E pouco a pouco, a Cecília vai acabar percebendo que ela não conhecia o homem por quem ela estava apaixonada, o homem que ela amava. Fazia pouco tempo, né? Mas ela acreditava que ele fosse uma pessoa, e ela acaba descobrindo ali, pouco a pouco, que ele era uma pessoa totalmente diferente do que ela imaginou durante esse tempo em que eles se conheciam. Então, ela decide fazer uma investigação mais aprofundada sobre o passado do Grant, ele continua desaparecido, e a cada nova descoberta ali, cada novo fato que ela descobre sobre a vida desse homem, ela fica cada vez mais chocada. Ela acaba entrando em uma situação bem complicada, bem delicada, e conforme ela tenta sair dessa situação, ela acaba se afundando ainda mais, porque ela está de mãos atadas, ela precisa saber mais coisas, e ela percebe que está entrando em um terreno muito perigoso, ela está vivendo um dilema moral muito grande, mas ela simplesmente não consegue se desatolar ali de toda essa situação. Ai, gente, esse livro é tão bom! Ele é narrado em primeira pessoa pela Cecília, e eu particularmente adoro histórias narradas em primeira pessoa, porque a gente consegue sentir os sentimentos ali da personagem, o que ela está tentando nos transmitir. A gente vai acompanhando as suas reações, ela está em um momento muito difícil na sua vida, acabou de perder o homem que ela amava, e ao mesmo tempo ela está repensando os sentimentos, tentando colocar a sua vida em equilíbrio, que está totalmente bagunçada. E vão surgindo muitas novas revelações aqui durante a história, o que vai pegando a gente de surpresa. Eu li esse livro com a minha amiga Raquel, a gente estava com vontade de ler um romancezinho, escolhemos esse, e não deu nem graça, porque a gente devorou esse livro de um dia para o outro. Nós lemos em um final de semana, do sábado para o domingo, nós devoramos essa história, conversamos bastante. Foi um livro que aqueceu nossos corações, não tem como. Essa autora é mestre em explorar a complexidade da mente humana, do coração, as emoções femininas. Ela consegue transmitir com maestria para o leitor todos os sentimentos dos seus personagens. A gente consegue sentir na pele as suas emoções, com essa nova paixão, a tristeza, a angústia pelo desaparecimento dele, o seu susto, o impacto que causa as novas descobertas a respeito do passado desse homem. Então, a gente vai sentir juntamente com ela, tudo que ela está sentindo, ela está nos transmitindo. A trama é muito bem desenvolvida, a gente mergulha de cabeça aqui na história, e não consegue parar, tanto que a gente devorou esse livro, né? Não sei se deu 24 horas, assim, um pouquinho mais, talvez. Mas você mergulha e você não consegue sair até chegar ao final. E muitas coisas vão acontecendo, e conforme essas coisas vão acontecendo, você não consegue prever o que vem pela frente, porque a primeira reviravolta, digamos assim, é bem imprevisível. Eu estava mais ou menos desconfiando disso, né? Não é que eu estava desconfiando, eu queria muito que aquilo fosse real, que acontecesse aquilo, e realmente aconteceu. E depois, o que veio pela frente foi totalmente inesperado para mim. Enfim, é uma história emocionante, cativante, apaixonante. Não tem como não se apegar com essa personagem, porque ela é falha, ela é fraca em certos momentos, mas ela vai tirar uma força que nem ela sabia que ela tinha a capacidade de agir da forma que ela vai agir, de tomar as decisões que ela toma ali no decorrer da sua vida. A gente vai acompanhar o crescimento dessa personagem, e eu gosto muito quando isso acontece dentro de uma história. Só posso dizer, gente, é um romance que eu amei, tem drama, tem romance, tem tudo de bom para quem gosta desse tipo de livro. Então, já anota aí, já coloca na twist list, As Mentiras Que Nos Unem, da autora Emily Giffen, publicado pela editora Arqueiro. Então, é isso. Espero que tenham gostado aqui da minha dica de romance. Me conta aqui se você quer continuar vendo dicas de romance aqui nesse canal. E espero que você queira, porque eu vou trazer, tá? Esse foi só o primeiro. Já tenho um livro da Sophie Kinsella, que eu finalizei agorinha também, faz pouco tempo. E vou trazer um tiquilito maravilhoso, um romance gostosinho de aquecer o coração, divertidíssimo. E em breve eu trago para vocês e mais outros também, que eu conto só depois, tá bom? Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, compartilha com seus amigos e caso ainda não seja inscrito aqui nesse canal, já se inscreve para ficar de olho em todas as atualizações. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!